Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Box de vídeo, mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa sede Kimetsu no Yaba, Demon Slayer, Guerra, MCP, Vila, sim, estamos em mais um episódio E se você gosta dessa série, já deixa seu like, porque isso aí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho que eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite, pra vocês não perder nenhum dos vídeos E segue nas redes sociais, tá aparecendo aí na tela, que é isso, galera Bom, hoje eu tô com a minha skin clássica, eu não tô com a minha skin de Kimetsu no Yaba Porque eu tava com saudade de usar a skin clássica, faz um tempinho que eu não uso a minha skin clássica E estamos aqui de Miranha, deixa eu tirar aqui, ai caramba, calma, eu ia falar, vou tirar aqui só pra vocês verem O Miranha, tá ligado, e vem um Oni sujo e imundo me atacar, velho, aí não é nada legal, mano Mas enfim, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu tirar aqui o negócio do Inosuke, chapéu de jabali e pei, galera Bom, estamos aqui com a minha skin clássica, bonitona, né galera, como você pode tá vendo, né mano Minha skin é muito bonita, e ficou legal assim, combinou, tá parecendo mais o Tarzan do que o Inosuke, velho Muitas pessoas comentaram falando, crazy, coloca a espada na segunda mão, mas já tá, já tô dando dois ataques, ó Porque tipo, se não tivesse nessa mão, só ia dar um ataque, ó, ligado, e eu tô dando já dois ataques, então já tá pegando Vocês comentaram também que eu soube usar bem a minha respiração, então muito obrigado, todo mundo comentou Falaram que eu me saí bem e que vocês viram o vídeo dos outros Onis e deram bastante dano Eu não sei quanto de dano eu dei exatamente, porque eu não posso ver o vídeo E é isso, galera, enfim, eu vou abrir minhas luck blocks e vou ver no que dá Porque, cara, nesse guerra eu não tô tendo sorte na luck block, tá ligado Não sei porquê, mano, é que tipo, toda guerra de time eu não tenho sorte em luck Mas quando é guerra solo, mano, eu deito nas lucks, sério Eu não sei porquê, mas eu acho que é pra equilibrar, né Porque deixar eu e Ney Krinzo, que na minha opinião são os três melhores do PMP E eu sou o mais sortudo, deixar eu com sorte é muita apelação, né, velho Mas enfim, galera, mano, vai ser o quê? Vai ser abrir as lucks e tentar falar com o meu time, sendo bem sincero Hoje eu não tenho nada planejado, porque normalmente eu tenho até que bastante coisa planejada pro meu time Mas hoje eu não tenho nada planejado, então, cara, vamos ver o que vai acontecer, tá ligado? Vamos só ver e vamos tentar mostrar a maior insanidade do mundo, né, mano Mostrar que somos insano e que Oni amassa... Não, calma, pera, falei errado, né, mano Que Oni amassa, não, né Mas que Slayer amassa o time dos Onis, né, velho Yeah, sou javali Hehehe Oh, vira louca Não, brincadeira, mano Tá, não vou fazer isso daí, não, galera É, não combina comigo, mano Eu sou muito calmo pra ser um personagem doido como o Inosuke, velho Ai, eu acho que eu seria o Tanjiro mesmo Tipo, se eu fosse no mundo de Demon Slayer e, tipo, fosse analisar as personalidades Eu acho que eu seria o Tanjiro, tipo, sem sobra de dúvidas Eu tenho que achar o meu time, pra ser bem sincero, velho Eu tenho que achar o meu time, cara Calma, nossa, tô com muito machado no inventário, mano É, calça eu não tenho nenhuma Nossa, velho, calça eu não tenho nenhuma Eu tenho que achar muito o meu time, velho Cadê o meu time, mano? Beleza, não encontro de jeito algum, velho Não encontro o Ni Ah, mano, era pra todo mundo estar se encontrando aqui, né, velho Vamos ver Ele não tá nem no principal, mano Nossa, meu time sumiu, cara Não é bom meu time sumir, velho Porque da última vez que meu time sumiu O Khan veio me ameaçar, velho Na real, meu time não sumiu aqui na hora, né Porque tava com o Breno, mano Mas hoje eu não sei cadê o Breno Beleza Não vou colocar armadura, né, cara Mano, tem alguma coisa voando ali Ai, tem um Nick aqui, velho O que é que tá aqui? É o Eni? Ah, eu ennei o pano, mano Eu vou querer alguma coisa, velho Não sei E aí, Crazy? E aí, Nede, boa? Tô zerando a saga Essa aqui é a última missão, acredita? É a última? Ah, sim Você tá lutando contra o Muzan, né, velho É a última missão Acabei de derrotar o Tanji do Demônio Tinha deixado os outros queimando, tá ligado? Durante a manhã Todos morreram A merda é só que eu não peguei o drop E agora o último que falta é o Muzan Ah, o Muzan? Você tá conseguindo, Nede, boa? Cara, você tá sem armadura, você quer que eu faça alguma pra você? Não, não, vai proposital Ah, tô tranquilo Ah, pra não gastar É, pra não gastar Eu tanco ele Propositalmente eu fiquei sem armadura, entendeu? Ah, foi bem inteligente dessa parte Mas eu não sei cadê o Breno e nem o Krims, eu sei não Bem sincero Cara, mandar bem real Tô tão focado em fazer as missões Que eu também não me perguntei sobre isso, velho Eu comecei, tipo, já vindo fazer as missões, sabe? Eu já entrei aqui no mapa e pensei Mano, eu vou fazer as missões que eu tenho que ficar mais forte Eu tenho que me fortalecer cada vez mais, deixar minha inspiração mais poderosa Ficar mais poderoso, tá ligado? E também porque eu quero testar algo que tão me falando muito sobre Mas eu tenho certeza que não vai funcionar Mas eu vou testar só pra pararem de pensar que isso funciona Beleza Ah, eu acho uma boa Eu tava vasculhando aqui a vila Porque, bom, ultimamente os zonas estão vindo aqui bastante, né? Então eu achei que seria bem legal eu tava fazendo uma escolta na vila, né? Então eu acabei comendo com vocês Mano, hoje eu planejo ir atacar os zonas Porque, bom, eu quero testar depois de terminar a saga Toda a minha força com a respiração do trovão, mano Ah, pode crer Se você achar que for o melhor Você pode ir lá e eu fico aqui olhando a vila Porque, bom, no momento que for todo mundo Eles também podem vir pra cá Galera, galera O que foi? Mano, eu tava lá observando eles de longe E tem mais notícia Eles tão tudo de superior Tão tudo de superior? Ah, perfeito Momento perfeito pra eu testar meu novo poder Criso, acabei de zerar a saga Sério? Ah, ah Nossa, você deve tá muito roubado, velho Então, é isso que eu quero ver Antes eu quero testar só um outro bagulho Que eu tenho certeza que é uma É uma idiotice o que eu tô fazendo Só que eu vou testar só pra ver se vai funcionar Calma aí, eu tenho que atravessar pra cá O foda é que eu tenho certeza que Ah, tá de noite já, né? Daqui a... Os onis agora já podem sair da... É, eu fui embora porque tava de noite Eu tava vendo eles abrindo Lucky Block Eles tavam de superior, mano Eu tava literalmente do lado deles Escondido, eles não me viam Cara, mas aí, já que tá todo mundo de superior Você também acha uma boa você ir lá Sozinho e nós ficarmos aqui? Ou vai mais alguém? Como vai ser? E pronto Vamos ver É, realmente é o que eu pensei O quê? Não funciona Ah Eu sabia que não dava pra usar A do sol, né? Foi desabilitada E eu crente saber não dava pra usar Eu fui lá e comprei ainda Porque, bom, me fala Tavam me enchendo a paciência O bom que você mostrou que agora não dá É, então Tava me enchendo a paciência Pra tentar usar essa inspiração É, amigo Não tem décima primeira forma não Décima terceira Não tem décima terceira forma dessa vez Agora é na raça e na raça Mas então, Inê Foi o que eu tinha te falado É... Você conseguiu zerar a saga Tá bem forte E eles estão de superior Você vai querer ter o plano De você ir lá E eu ficar aqui? Como vai ser? Ou você vai querer Que, tipo, vai um reforço? Como vai funcionar? Aí pronto, peguei bastante dinheiro O que que... Bom, eu tava pegando dinheiro aqui O que que você tava falando? É que assim Você já opôs Nessa saga e etc, certo? Sim E você tava com o plano De ir lá atacar os zones E eu falei que eu ficaria aqui Só que o Cris Tava lá e falou Que tá todo mundo superior Tipo, você pensa em ir sozinho Ou você pensa em chamar Um reforço pra ir com você E deixar alguém aqui na vila? Cara, isso vai ser Mais interessante ainda, véi Só observa Literalmente Se eles vierem pra cá Vocês pegam Agora fala da vila Eu cuido, demorou? Ah, pode ser Eu vou fazer Calma aí Eu já tenho até Uma roupa especial pra isso Ah, cara Vocês vão ver Eu tava fazendo essa saga Justo nesse momento É porque eu ia falar Com você também Já que você vai sozinho Eu pretendo nem interferir nisso, véi Eu quero ver como é que você tá forte E aproveita eu fico olhando mesmo Cara, você vai então Meio que junto Eu vou ficar sozinho aqui na vila Eu vou ficar de cautela olhando Se você quiser vir comigo A gente pode ficar olhando Porque eu não vou ter filho em nada Se ele quer ir sozinho Deixa ele ir Cara, eu acho que eu não vou não Porque eu não quero deixar a vila sozinha não É, compensa mais alguém ficar na vila É, porque a gente tá sem o Breno O Breno que poderia ficar Aê, pronto Esse aqui é o terror deles Deixa eu ver Nossa, eu quero ver como é que você tá forte Esse aqui é o terror deles, moleque Quem já viu esse manto Não sabia pra contar a história Bom, amigos Fiquem de olho no chat Que eu tô indo preparado, mano Eles tem cap, né? Eles tem muita cap Você viu da última vez Eles tem muita cap Eu vou levar três, vai O bão deles foram em burro, Inê Foi o seguinte Se você tiver no trem Eu encontrei Vou roubar a cap do bão deles Isso é isso? Deixa eu ver Nossa, olha aí Tá Beleza Deixa eu testar um bagulho aqui Agora Ah, nesse eu nem, velho Nossa Olha o tamanho de dash que ele tá dando Gostou? É muito dash, velho É, então Caraca Sabe o que eu descobri? É Olha só Que minha roupa deixa eu pesado Essa é a Thunder God Agora ela tá indo longe Entendeu? Entendi A minha roupa deixa eu pesado Então se eu conseguir tancar ele Sem utilizar tudo que eu tava usando Olha como é que eu consigo usar Minha respiração agora E também, claro Eu upei a transformação, né? Então, mano Olha isso aqui Ó Olha só Mano, eu tô quase upando também a minha Até porque eu tô quase terminando a saga também, velho Olha isso aqui Olha isso aqui Nossa, muito longe, velho É, é muito dash É muito dash e outra Eu consigo Eu consigo agora spamar mais Olha só Deixa eu ver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Antes era só 3, né? Ó, tem Nick, tem Nick, tem Nick, tem Nick, tem Nick Tem Nick aqui, tem Nick Ah, já é o cano, já é o cano Ah, mano Esse cara, mano Esse cara de novo, velho Perfeito Deixa comigo, deixa comigo Tá, vai lá Deixa comigo Agora é minha vez Agora é minha vez Nossa Ah, ele tá com o bagulho do veneno, mano Putz, velho Olha o negócio me seguindo aqui, Nick Que engraçado Tá merda em mim, cara É, meu Putz todo mundo pra cá Olha a impressão minha Ah, isso vai ser uma festa, mano Caraca, isso vai ser uma festa Vamos fazer espetinho de uni, velho Caraca, isso vai ser muito mais... Ah, eu planejava atacar todos Que merda, mano Ah, eles vieram pra nós Os caras tão vindo muito afobados, mano Eles vão morrer de novo E eu quero matar eles Agora, agora Agora que eu masterizei minha respiração, moleque O bagulho vai ser muito foda Ó, deixa o cano comigo Ele é o mais forte Eu tô descontando, cuidado, mano Eu sei, eu sei Deixa o cano comigo Ele é o mais forte Eu acho que eu seguro o crash Eu acho que eu seguro o crash Pode ir lá, no cano Então demorou Eu vou no Rony, então Pode ser? Demorou Pode ser Calma, mas o difícil é o Rony Que nem focar em mim, velho Pode ir lá Ah, aqui Beleza, é meu Eu tô amassando aqui o Rony Nossa Eu vou chamar o Rony pro X1, mano Chama, chama, chama pro X1 É, vou chamar, vou chamar, vou chamar Cara, se Mano, se ele arregar o X1 Eu vou falar que ele é muito bom na mole, velho Mano, a minha respiração volta muito rápido Vocês não tem noção, velho Vocês não tem noção, mano Vocês não tem noção, mano Volta muito rápido Cadê, cadê O Rony não quer vir, mano Eu tô nos dois aqui, tá? Eu, Rony e o cano Olha aí, ele veio, ele veio Tá, eu, Rony e o cano Mano, minha respiração tá Ó, depois que eu zerei o bagulho Ficou muito forte, moleque Beleza Caraca Ó, será que agora eu consigo utilizar De uma forma melhor a do A do A do sol? Cara, eu acho que sim, mano Se bobear, sim, sabia? Uhum Eu vou tentar usar no cão Tanderclap e God Mano, eu tô amassando aqui o Rony, velho Nossa senhora Beleza Caraca, mano Isso é muito maravilhoso, velho Olha, ele nem me dá dano direito no veneno Porque eu já zerei a saga Eu tô forte pra caramba, mano Nossa, o Rony tá apanhando muito também, velho Veneno não é nada pra mim Quando eu respiro, o veneno sai na hora, mano Sai na hora o veneno, literalmente Calma Nossa, agora Agora seria o momento perfeito pra eu testar a Hinokami, velho Calma aí Eu vou fazer isso e já vou mostrar pra vocês Eita, pô O que aconteceu? Cara, o Rony já tá correndo, velho Ah, tá, tá aqui Bom, eu passo com toda a calma do mundo Beleza Ah, o Rony tá tentando me acertar Que dó, mano O que o Rony tá fazendo? Ele tava correndo de mim, velho O Rony tá tentando me acertar Que dó, velho Toma Nossa, eu tô... Mano, eu tô amassando muito o Rony, velho Cara, virou um flot de respiração, moleque Mano, coitado desse Rony, velho Esse Rony é muito louco Mano, o bagulho virou um flot de respiração, mano Caraca, mano Agora se minha respiração tá forte O Kanta correndo Mas o que? Você tá usando a do trovão ainda? Não, eu tô usando a do sol agora, moleque Caraca E virou um flot de respiração pra mim O Kanta tá correndo Pra mim isso aqui virou um flot de respiração Mano, depois que zera a saga muda muito, velho Nossa, eu vou zera muito a saga, mano Muda muito, muda muito, muda muito Muda muito, muito mesmo, velho Eu não pensei que mudava tanto Ah, o Kanta correu já, que droga Ah, voltou É, ele foi fazer alguma coisa, mano Cara, agora ele só vai tomar flot de respiração Pra ser muito sincero Já dá pra ver sua vida ou aí, né? Não, ele tá bem longe de me derrotar, mano É? Muito longe Ah, o Kratos Então, mano, ele tirou três hotbarminha Um já foi, um já foi, um já foi Já levei, já levei o Kratos Já levou já Mano, ele tentou jogar lava em mim, mano Mano, esse cara tentou jogar lava em mim, velho Que maluco doido Caraca Minha batalha contra o Kanta tá bem divertida, mano Ah, o Rony tá correndo Nossa, foi Nossa, foi É, eu já deixei ele bem miado, mano Ele tava muito miado, velho Deixa eu ver O Kanta correu bastante, velho Tá divertido até pra mim Não, agora eu vou só ficar matando o Rony Fica à vontade aí, mano É, pode testar aí, velho Cara, ele só, mano, é independente Ele pode ficar super 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 Não luta o resultado, mano Eu fiquei triste, Cris Eu queria dar o último tapinha no Rony, velho Desculpa, eu não sabia Eu também não sabia que ele tava tomeada Eu também não sabia que ele tava tomeada assim Mas eu sabia que eu tava, tipo, arrabitando ele, tá ligado? Eu também, mano A melhor coisa é ver o Kanta contorcendo Vamos assistir aqui de camarote aqui É, tô assistindo com ele de camarote, mano Olha, olha essa merda picotando Ele vindo pra cima de mim aqui, né? Cara, esse cara é um comédia Cara, o mais engraçado de tudo, né? Não sei se você percebeu Mas eles sempre vêm com o modo mais forte E nunca mudam o resultado, mano É, mano É porque, mano, é que eles são fortes Só que eles são burros Eles não sabem jogar em equipe que nem a gente Mano, o problema não é nem esse Pra mandar bem a True, velho O problema é que eles vêm forte E a gente tá mais forte ainda, tá ligado? Ah, também, também É que a gente sempre se prepara, né, velho? Nossa, mano Mano, você, você falou O Inês aqui tá parecendo um cinema pra mim, velho Mano, não tem, não tem, não tem como ele acertar, velho É muito difícil dele me acertar Olha lá que pobre encantado, mano É muito difícil dele me acertar, velho É muito fácil acertar ele, olha lá Aí, Inês Dá pra eu logo mostrar a visão da minha tela E eu ainda vou colocar como efeito 3D Terceira pessoa Cara, caraca Zerar o bagulho e dar uma outra vibe, moleque Olha lá Nossa, velho Zerar o bagulho e dar literalmente uma outra vibe O Kratos divinado Ah, o Kratos quer morrer de novo O Kratos voltou? Ele tá me focando ainda Será que o Rony volta também? Caraca, eu tô louco pra eles juntarem tudo em mim, mano Eu tô muito louco pra eles fazerem isso Nossa, ele jogou enepil, ele jogou enepil Ele jogou enepil já? Poxa, de novo Agora eu vou assistir a luta do Krins aqui, mano Cara, nossa, ele tá tão forte assim, mano Ele tá acima de mim, mano Ele tá muito fraco O Kratos voltou jogando veneno em mim, mano Esse Kratos Nossa, sério Nossa, sério O Kratos é mais fortinho, eu diria, velho Não, eu também acho Nossa O Kratos com certeza é o mais fortinho, velho Sim Por isso que eu queria que juntasse todos, mano Eu queria testar a força da minha respiração, tá ligado? Nossa, minha respiração quebra tudo onde eu passo, literalmente, velho Não, real E se ele tivesse juntado você seria bem melhor do que a sua vergonha Porque ele acabou de passar Cara, eu acho que o Kratos tá muito superior aos superiores, velho Eles vão precisar de um superior mais forte do que um superior sim Porque eu amassei o Rony Tipo, eu detonei o Rony O Krins não detonou o Kratos E você tá acabando com o Kahn O Kahn correu de novo Cara, eu acho que, tipo, pra dar um trabalho pra gente Ele teria que ser dois superiores contra só um, tá ligado? Ah, vou falar que a gente... Somos Hashira, né, Inê? Contra um Hashira, né? Não, real, gente, é tudo Hashira, né, mano? Então, tem que juntar dois... Dois Rony contra um Hashira, velho Nossa, tá muito formioso isso, velho Eu ainda quero muito virar minha missão Eu quero ver como é que fica a respiração Eu também quero Nossa, ô, quando a sua ficar mais forte vai ser muito melhor, velho Vai ser muito melhor Nossa, mano Caralho, mas eu tô ficando... Não, não vou falar que eu tô ficando com nó, né, mano? Mas por enquanto você tá fortinho Ah, eu vou trocar de forma, vai, vou parar de brincar um pouquinho Nossa senhora! Nossa, que bagulho lindo É absurdo agora, né? Nossa, que bagulho lindo Comparado à porcaria que era antes é muito mais absurdo agora, né? Urra Ah, e outro, tem uma forma aqui Agora eu consigo usar com mais estrela Eu consigo aparecer atrás dele Sério? Que massa, velho Olha que comendo maçã Que coitado, que coitado Vou falar, quase deu, mano Só faltou levar os três Era pateio na forma, nem foi na forma Devia estar muito low life Nossa, mano Quase deu, mano Quase deu pros caras, né, Inê? Quase deu, mano Mano Ó a Blue Sky agora Nossa, tá muito louco Nossa, tá Tá diferentando, velho Manda também pra que o Zone Studio quase deu, velho Só pra você ficar brava Ah, nem precisa Olha aí Essa era a minha favorita, Zé Eu acredito, Inê? Tá bem forte, mano A gente tá bem forte até, mano Ela dá bastante dano já, hein, mano Caraca Ah, agora que eu zerei o bagulho Eu consigo usar minhas formas muito melhor, velho Eu posso alterar facilmente qualquer respiração Mano, a Thunderclap God ficou absurda Olha isso aqui, mano Cara, eu acho que eu miei muito Olha isso aqui Deixa eu ver Ah, poxa Você viu a distância? Eu vi Mano, é mais de 20 blocos Eu acho que a minha pra zerar Só falta do Muzan, mano Eu falto algumas Eu acho que eu falto umas 4, 5 Sem contar que você liga Olha isso aqui Ó, vou usar Nossa, mano É muito massa Oi, Inê Sabe o que eu acho legal da minha respiração? Que é por isso que eu deixei o Rony meado? É que eu consigo bufar, mano Quando eu bufo, eu fico muito poderoso, velho Tipo Nossa, mano É muito da hora isso O que é que tá ali no sol? O que é que tá ali no sol? É os pobres coitados, velho Tem algum deles ainda por aqui? Tem aqui, ó Tem aqui em cima da árvore, né? Que nem um coitado, velho Mata, 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 mata Por favor, mata Sério? É sério Tá que nem um coitado Aqui, aqui Aqui, aqui em cima da árvore Aqui, onde eu tô? Olha o Kratos aqui, ó Dando mal isso Ah, mano Correu já? Não, ele tá aqui Eu acho que ele desistiu Ele sabe que vai ser, tipo Não vai Olha isso, velho Ele batendo no Cris, mano Ele batendo no Cris Ah, meu Deus Ele correndo Coitado do homem, velho Nossa, vai correndo ainda, mano Não vai ter inspiração do trono Coitado não, porque ele é traído Isso que eu ia falar Não tem perdão pra traído Não tem perdão, não, velho Nunca Não, nunca, nunca, não Ele nos traiu Ele vindo aqui Nossa senhora Ô, o Rony tá aqui comigo, velho Nossa, olha isso O Kratos já foi O Rony tá aqui comigo Ele tá aqui de novo, mano Nossa, velho Ele caiu, ele caiu no campo fechado Ele vai vir comigo aqui, ó Ele caiu no campo fechado comigo Seria a maior idiotice que ele faria, velho Quem diria que a inspiração do Zenitsu, do Zui e do Inosuke seriam as mais fortes, né, cara? É, velho Se alguém me falasse, eu não acreditaria, pra ser muito sincero Eu também não Porque, mano, tem... Do Zenitsu eu até acreditaria, porque o Zenitsu é bem forte Mas a do Zui e do Inosuke, velho Não, mas a do Inosuke, velho É bem... É Beleza Nossa, o... Dá muita dó do Rony, velho Tipo, eu posso ficar aqui à tarde brincando, velho Nossa, mano... Vamos começar a flotar ele de inspiração aqui Mano, o Kratos não aguenta, velho Não cansa Ah, tem ele, velho, pelo amor de Deus, mano O cara não cansa, velho Nossa, mano Não sei só uma forma nele Vamos ver quanto tempo ele fica aqui vivo ainda Que bravo, os caras não desistem, mano Não, os caras não desistem, velho O Kratos tá tentando fazer alguma coisa aqui, mas eu falo ser bem sincero É muito fraco, velho Mano, eu posso ficar parado, tá ligado? É muito fraco, ele tá com o bagulho do... Acho que é do Rui, mano Nossa, o Ine deu mais dano do que os caras, velho Meu, foi mal É bem massa aqui, velho Nossa, agora você tirou muito dano do meu Ine Socorro, vou ter que sair agora É, então, foi o que eu falei A inspiração é forte Tá, puxa, agora o Ine... Não, na real eu tenho muitos corações ainda Não precisa nem correr, velho É que a inspiração é bem fortinha, mano Muito, muito forte Depois de zerar a saga, ela fica muito melhor, mano Não, sim O único complicado do trovão é controlar ela, tá ligado? Porque você tem que ficar picotando o cara no mesmo tempo Nossa Nossa Que cara que eu vi isso Nossa, velho Nossa, cara que eu vi isso O Rony já morreu aí, já? Não, tô aqui Ele tá até bem resistente até Mais do que da outra vez Eu acho que ele tá comendo maçã, alguma coisa Sim, que dó, velho É, muita dó, mano Que dó, mano Que dó, crazy Acaba com esse cara aí logo, mano Cara, então... Cara, se eu conseguir... Se eles não tiverem... Eles já estão fortes até Então não é só uma forma que mata É Tipo, mas... É Mas, bom... Se... Olha lá Se eu conseguir acertar a minha forma completa no Rony Eu mataria ele muito fácil Nossa, olha isso Cara, isso aqui é muito rápido, mano Sim, mano É muito real Você dá até mais dano do que eles, mano Sim, você dá mais dano do que eles É, mano Nossa, a gente tá brincando aqui com o Rony, velho Dá muita dó isso Eu tô brincando Só tô fazendo a minha respiração indo pra trás Tá com dó de onir, moleque? Não, não, velho O Rony é na ponta da mentirinha, mano O Rony é na ponta da mentirinha no caixão, mano Nossa, foi mal É Aí, já foi Já foi Nossa, brincamos com ele, velho O bom da respiração do Crimson é que é bem fácil de acertar Posso testar meu dano utilizando sua respiração, Crimson? Pode Peraí, deixa eu testar o meu modo aqui, ó Beleza Manda ela aí Quero testar Vai dar daninho, eu acho Agora que eu zerei o bagulho Calma que ele é na... Nossa, a do Crimson falou, dá, mano Teste em mim, teste em mim Beleza Nossa, a do Crimson dá muito dano, meu colher Não, mas a sua dá mais ainda, a do Zenitsu Dá bem mais dano, né Mano, dá muito dano, dá muito dano Não, só que a do Zenitsu dá mais, velho Você tirou, tipo, 3 notibarminha naquela hora que você acertou Calma, deixa eu testar, deixa eu testar aqui Vê essa aqui, só pra ter certeza Eu acho que com uma de Hashira, talvez é mais dano, mano Vê Sim, mano, porque ele me tirou muita vida, mano Até agora não tirou nada, não tirou nada até agora Não tirou nada? Ah, então não sei Mano, não sei se você tá marcado, sei lá, mano Só que ele realmente, se ele me sentasse 10 ou 15 vezes Essa bota de respiração me matava É, já a do Zenitsu que tirou a vida minha Essa daí não A do Zenitsu tirou bastante vida sua? Tirou 3 hotbar, mano Agora tirou, agora tirou Vai, vai, vai Essa forma tirou? Agora tirou, agora tirou Tirou 5 coração Vai, usa aí É, tira 5, 6 coração A do Zenitsu tira 3 hotbar A do Zenitsu é absurda, né, mano? É, tira 3 hotbar, mano É, é embaçada a do Zenitsu A toa tira muito mais dano meu É, tipo, é bem embaçadinha do Zenitsu Tomei, tomei aí, Cris Foi legal testar Ô, Cris, um dia deixa eu jogar também com o... Você testar a sua? Claro, não tem problema não Ah, você testa a minha? Aham, eu acho que a sua, hein, deve dar mais dano Porque você... Ela é, tipo, você opôs ela no máximo Então, provavelmente... Você acha que se eu paria, terminasse minha missão e zerasse O que você testaria é muito mais dano com ela Com a minha É, muito problema É, bom, é isso então, né? É, eu vou terminar minha missão agora, mano Eu vou... Bom, eu vou pegar os meus bagulhos de TP Vou começar a upar mais level ainda Se tiver como refazer a saga, vou refazer a saga Bom, agora, moleque Agora é rumo a explodir eles, mano Numa forma só, velho Eles começaram a vir fortes Só que agora, mano... Agora nós já dominamos eles Vocês estão parecendo um cachorrinho, velho É, agora... Velho, agora que a gente sabe tudo sobre a respiração, velho Agora... Como eu já falei, né? Respira e confia É só upar mais um pouco, mano Que eu vou arrebentar... Que dá pra gente arrebentar esses caras com a nossa respiração É, eu vou terminar... Eu vou terminar o modo história lá, Crisão Eu vou terminar o meu também, mano Só falta uma parte É nóis Então a gente se encontra amanhã, né? É, amanhã É, amanhã É, galera Eu vou terminar meu modo história E, bom Cara, eu já tô quase zerando o modo história E foi o que eu falei A gente tá batendo muito neles, mano Tá batendo demais, cara Os caras não tão arrumando nada com a gente Então vai ser o esquema Eu vou fazer esse buraco Nossa, tem um bagulho ali embaixo, velho Então não vai dar pra fazer buraco aqui Eu vou fazer um buraco E vou começar, tipo A fazer as missões, tá ligado? Eu vou ver onde eu consigo tá fazendo... Calma, senão eu vou cair ali embaixo, se tiver Aqui dá Então eu vou fazer esse buraco Vou ficar colocando as missões aqui E vou zerando o meu modo história, galera E acho que zerando o meu modo história Eu fico mais forte, mano Mas é isso, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, botou de gostei E exatamente eu tô fazendo cada vez mais vídeos Se não fez vídeo, se inscreve-se no canal Ativa o sininho Enquanto eu posto 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite Tamo junto, galera Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapazadinha Até o próximo vídeo É nóis E tchau E tchau E tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma